No mundo animal, os predadores são criaturas muito ferozes e implacáveis. Esses animais não têm o costume de falhar quando tomam alguma presa como alvo, né? Sendo assim, claro, muito perigosos. Mas vocês sabiam que sempre há uma forma de derrotar aqueles que parecem ser mais fortes? Esse é o caso dessa imagem que vocês estão vendo agora e tá repercutindo bastante, viu? Além de rara, é muito impressionante também. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa história, se ajeita onde você estiver, seja na cama, no sofá, na cadeira e vem comigo. Porque hoje eu trago para vocês os seis animais que são capazes de enfrentar grandes predadores. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tamanduá lutador A onça é um animal muito feroz, mas tem um histórico manchado por já ter perdido brigas contra diversas presas, tá? Uma delas ocorreu contra um tamanduá, família. O que parece ser uma coisa muito surpreendente, já que não é normal imaginar uma criatura como um tamanduá trocando uns tapas e um soco com um bicho, um felino desse. Bom, com aproximadamente 1,80m de comprimento, né, ponta da cauda até ponta do nariz, e pesando quase que uns 50kg, o tamanduá bandeira é um animal relativamente grande, né? Mas somente a estrutura corpórea dele não é capaz de derrotar grandes predadores. Vamos e convenhamos. Para isso, o tamanduá conta com garras afiadas em suas mãos e braços, bom, relativamente ágeis se comparados ao jeito que ele anda desengonçado ali. Graças a essas características, esse comedor de formiga pode bater de frente até mesmo com onças mais poderosas. Como vemos nessas imagens aí, o tamanduá não parece ter tomado conhecimento do seu adversário e partiu para cima da onça. Desnorteada com a situação, o caçador acabou desistindo da sua presa. Fatos assim não são tão raros, tá, família? Inclusive, já aconteceu até de tamanduá atacarem pessoas e levarem elas para outra dimensão. Então, infelizmente, o bicho, é claro, que não vai achar que o tamanduá está ali na natureza do nada. Vai falar, eu vou correr atrás de uma... Não é assim que o negócio funciona. Mas quando alguém vai mexer com ele, é bom saber que ele tem suas armas de defesa. A foca e o polvo O duelo entre a foca e o polvo é um dos mais curiosos do mundo. Afinal, em uma briga entre esses dois, quem você acha que ganharia? Esse ser fofinho, capaz de derreter corações, ou o bicho que já gerou muitas lendas de terror ao redor do mundo? Repleto de tentáculos, os polvos são caçadores habilidosos, que por vezes podem atacar criaturas bem maiores do que eles, né? No entanto, nesse duelo, as focas acabam sendo uma pedra em seus sapatos. Coloca sapato no rolê porque tem muito tentáculo ali, né? Isso porque ela não é só capaz de fugir dos tentáculos, como também acaba comendo o polvo sem muita cerimônia, tá? O avistamento desses acontecimentos é, sim, raro. Mas as focas são sagazes o suficiente para se alimentarem desse ser invertebrado aí. Seu peso e sua agilidade nas águas ajudam muito nesse embate, mas sua fome predadora deve ser o quesito mais relevante da luta. Por serem raras as imagens de focas contra polvos, o evento é sempre um espetáculo. Mas um caso específico ficou marcado quando uma foca acabou jogando seu rival na cara de um surfista. Você não ouviu errado não, tá? Ela jogou um polvo na cara do surfista. Segundo o relato de uma das pessoas que estavam presentes ali no momento, eles estavam tentando gravar uma foca fofinha, mas acabou virando algo pra lá de estranho, tá? Vaca zebra O quarto integrante da nossa lista é muito peculiar e enfrentou um dos seus predadores mais cruéis. Eu tô falando das vacas que conseguiram burlar a ferocidade das moscas. Sim, família! As moscas. Elas não são os animais mais temidos quando paramos pra pensar, né? Porém, quem tem de lidar com ela ao menos uma vez por dia sabe o quanto esses insetos são perturbadores, né? Além do risco que eles causam na saúde também. Com as vacas não é diferente. E como elas não tem como pôr mãos ali pra pegar uma raquete e sair tatatatatá nas moscas, resta muitas vezes pra elas ter, sei lá, as suas feridas ali com os negócios de mosquinha, depostando ovos ou quem sabe até outros que sugam sangue. É, eu sei. É estranho, mas isso acontece, tá? Além das picadas serem dolorosas, as moscas causam um belo de um estrago nas vacas. Inclusive feridas infeccionando, tá? Isso sem contar as doenças que um inseto pode passar pra vaca. Mas Thiago, ok, eu já entendi. Você falou, 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 mas como é que elas podem enfrentar isso? Afinal de contas, sabemos que elas têm cascos, né? Com a ajuda da ciência, família. Alguns pesquisadores do Japão descobriram que se as vacas fossem pintadas com listras, as moscas mordiam bem menos do que o normal. Segundo os dados de uma experiência feita em 2019, a incidência de picadas de moscas em vacas listradas diminuiu cerca de 50%. A gente tá falando da metade. É muita coisa, né? O fato é que a alternância de cores dificulta a visão das moscas que evitam pousar nessas superfícies e, no fim, acabam não se alimentando do animal, né? Agora, as vacas-zebras só precisam aprender por si só como livrar do maior predador que elas conhecem. O ser humano, né? Vamos ao próximo tópico. Jiu-Jitsu da Savana Se antes falamos de uma vaca-zebra capaz de derrotar seus rivais, agora vamos diretamente para uma espécie das zebras. As manadas estão em constante alerta para qualquer predador que possa surgir, principalmente de leões, leoas, que estão ali só espreitando na savana. O confronto geralmente tem dois finais. Ou a zebra consegue fugir usando sua velocidade, ou acaba virando um belo de um churrasco. Sem fogo, né? Mas existe uma terceira opção também, muita gente não conhecia, e ela se chama a luta. Poucas pessoas com a sanidade intacta imaginariam que uma zebra pudesse bater de frente com uma leoa. Mas isso é capaz de acontecer, e já foi até gravado pelas câmeras, viu? Os ex da selva têm o costume de atacar o pescoço de suas presas, aproveitando que esse é, por vezes, o ponto fraco delas. No entanto, ah, essa leoa acabou se dando mal, viu? Isso porque a zebra resolveu utilizar o seu peso para sobrepor ali em cima as garras e dentes da sua predadora. Tornando o que deveria ser um massacre, uma verdadeira luta de jiu-jitsu. A zebra fez isso até que conseguiu se soltar do braço ali do seu adversário. Com isso, pôde correr para longe da luta, e bom, sem grandes ferimentos, né? Agora a leoa, bom, essa aí parece que ficou cansada e continua com fome, né? Assim como as leoas e as onças, o leopardo também é um animal muito cruel, e não tem dó de fazer o que for preciso para conseguir sua presa, mas... seres irracionais, né? É entendível, eles agem por instinto. Mas assim, bom, como seus parentes felinos, ele tem manchas em seu currículo de predador, qualificariam ele para essa lista aqui. E o adversário que conseguiu derrotá-lo é o famoso porco espinho. Poderíamos estar falando do Sonic, né? Porque também é um oriço. Mas olha, eu vou falar os porcos espinhos, o plural de porco espinho é porcos, né? Porcos ou porcos espinhos. Eles são capazes de coisas muito assustadoras. No entanto, o perso... O duelo em questão aconteceu no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, em 2015. O predador se comportava como um grande gato, que inicialmente parecia despretensioso, e não queria nada com a vida. Porém, assim que o porco espinho se aproxima, ele vira a chave para devorar ali, né? De uma forma compulsiva até. Porém, a caça acaba sendo um grande filme de comédia, onde o leopardo não consegue afastar os espinhos para morder, e fica com, ó, uma cara, né? Toda escumbaiada. Sem comida, todo furado, e vendo sua presa ir embora, só restou o leopardo tentar tirar os espinhos que ficaram presos na cara. E sonhar com um jantarzinho gostoso durante sua próxima soneca, né? Fazer o... Cara, formiga. Se o tamanduá já explica muito bem. Formiga é o lance, tá? Rosnado Assustador O topo da nossa lista fica com um animal que nem precisa brigar com seus predadores para sobreviver. Chamado de caranguejo fantasma ou Maria Farinha, esse pequeno bicho é capaz de assustar quem quer que seja apenas rosnando para eles. Quase como um cachorro que late no portão sempre que um desconhecido passa na rua, sabe? O curioso desse enfrentamento é que o rosnado do caranguejo fantasma não vem da garganta, mas sim de dentro do seu estômago. Parece eu. É só o caranguejo, muito obrigado, tá? Bom, o som é criado lá nas profundezas e chega ao mundo com eco relevante, fazendo com que peixes maiores saiam correndo também. Acham que o bizarro para por aqui. E família? A gente tá aqui no universo, né? Quando os pesquisadores foram estudar a espécie para ver aonde vinha o barulho todo, descobriram algum peculiar, tá? O rosnado vem do ranger de dentes que estão dentro do estômago do caranguejo. Pode piorar? Não sabemos, né? Mas o mundo é isso aí. Há dentes no estômago do caranguejo, meus queridos. Enquanto os tubarões assustam com o seu sorriso mortal, a Maria Farinha coloca medo escondendo seus dentinhos. Olha que doideira. Mas então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Calma, vai embora não. Você pode clicar em um desses aqui e continuar se entretenindo e se informando junto comigo. Te vejo lá no próximo vídeo, hein? Um abraço e até lá. Valeu!